Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Bolsa aqui junto com Arthur Rossi para trazer para vocês um filme que eu indiquei para o Arthur. Nós vamos revisitar uma franquia maravilhosa, uma franquia que dá aquele quentinho no coração, que é o novo Caça Fantasmas. Está maravilhoso. Eu acho que fica aí uma lição para toda essa galera que quer revitalizar uma franquia, modernizar e dar continuidade para uma boa história. Está aqui o how to do e como fazer. Está aqui exatamente tudo o que deve ser feito. É um filme que eu assisti, esperava menos, porque essa história de mexer no que está certo me incomoda um pouco. Agora, eu tive uma grata surpresa. Eu fiquei apaixonado pelos novos coadjuvantes, os novos personagens principais. Fiquei emocionado em ver o que eles fizeram resgatando o Acto I, resgatando muito do que todo mundo tem de memória dos Caça Fantasmas. Mas eu quero começar para variar um pouco. Ouvir a opinião do Arthur, claro. Então, Arthur, como foi para você revisitar esse universo dos Caça Fantasmas? Já que falando de cara, eu adorei o que eles fizeram para mim. Gostei. Gostei muito. Assim que eu terminei de assistir o filme, eu fui falar com o outro, falei que adorei. E eu acho que eles conseguiram transformar a franquia, dar uma revitalizada na franquia, sem ter que dar um reboot nela, que eu achei fantástico. Geralmente, quando passa muito tempo, eu fui no Ghostbusters de 80, na década de 80, em 1987, se não me engano, no fim da década de 80. Que naquela época, em fim de 80, 90, eu fiz muito sucesso. Chegou de zentinho, tinha film, tinha produto de vendenda do Ghostbusters. Realmente, foi muito sucesso. E, para a gente, que é mais ou menos naquela época, a gente reserva um reboot, a gente fica esperançoso e com medo. Não um file, mais do que um reboot. Esperançoso e com medo. Porque a gente se dispensou do que a gente quer ver. Aquela franquia que a gente gosta. De novo, sabe, em placar. Porque realmente, a história normal, a gente quer saber mais, a gente quer mais contato com o universo. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com muito medo, porque, historicamente, eles fizeram um trabalho maravilhoso com isso. Eles conseguiram fazer, passar meio que aquela vibe de os Goonies também, sabe, são as crianças que vão explorando, que descobrem. A gente tem, entre aspas, um tesouro, né, nesse caso, não é um tesouro. E eles conseguiram transportar, meio que passar o bastão dos fantasmas anteriores para outros novos. E eles conseguiram transportar de uma maneira fantástica. Ficou muito legal, sabe. O jeito que eles fizeram a gente ficou muito maneiro. Dando crédito especial. Eu fiquei, assim, sabe, embacado com a qualidade do trabalho, com o carisma da personagem, a Phoebe, que é vivida pela McKinna Grace, que eu achei uma atriz. Eu nunca conhecia os outros trabalhos dela, pelo menos não de cabeça. Cara, eu fiquei maravilhado com o trabalho dela. Acho que ela fez um trabalho muito bom, sabe. Me cativou de uma maneira muito legal. Acho que conseguiram realmente fazer com que a aparência dela lembrem, sim, a família, no caso do avô dela, conseguiu. A gente olha para ela, a gente tem... Mesmo antes de falar quem é o avô dela, eu meio que já tinha relacionado. E, inclusive, é o que eu mais gosto, desde sempre, é o mais legal para mim. Eu vou deixar o Osso trazer mais informação sobre isso. Agora eu vou falar um pouco disso no filme. Eles tratam a história de uma família. E ela está sem dinheiro e ela foi expulsa de todos os lugares. E o único lugar que ela tem para poder ficar é uma fazenda, que é a herança do avô falecido. E aí eles se mudam para essa fazenda que fica no meio do nada, uma cidade completamente esquisita, uma fazenda que não tem nada, não planta nada. Fazenda que nada nasce muito estranho. O avô dela era visto como uma pessoa esquisita. Não era uma pessoa muito... E muitos amigos, necessariamente. E aí, conforme eles vão vivendo, eles vão começando a entrar em contato, todas as minhas, com essa parte do universo de Frontal. Os Ossobusters. E aí eles começam a fazer um cruzamento da história nova com a história antiga. E uma coisa com as referências. A gente vai vendo as referências bem legais que tem as anteriores. E antes que eles fizeram, eu vou me ver aqui. Como diz o meu tio, se melhorar a estraga. Ficou realmente muito nota 10 no trabalho. Não vou entrar muito mais em detalhe, porque senão vai começar a estragar. Eu acho que a impressão de vocês assistirem o filme, na minha opinião, ele deveria ter tido muito mais. Porque foi um filme muito bem feito. Foi um filme muito legal, com uma franquia muito boa. E tem todos ótimos. Todos estão muito de parabéns. Fizeram um trabalho maravilhoso. Normalmente, como o Osso diz, dá um quentinho no coração. Vai. Desculpa. 3, 2, 1. Como o Osso diz, vivo dizendo, dá um quentinho no coração de poder ver os antigos integrantes juntos. Pequeno spoiler. Dá um quentinho no coração. Apenas que eu falei aqui, é óbvio que vai acontecer. É óbvio que a gente já assiste esperando que isso vai acontecer. Maravilhoso, cara. Nova Mil. Tem muito mais para dizer, não. E você, Osso? Olha, realmente a Fib, ela ganhou um lugar no coração da gente. Está na cara que ela é Venkman desde o primeiro momento. Realmente conseguiram embutir nela o DNA da família. Ela é carismática, ela é tão estranha, no bom sentido, quanto o avô dela. Ela está loucamente tentando achar o seu lugar no mundo, seja com amizades, seja numa fase delicada da vida, porque ela é uma pré-adolescente ali, uma jovem adolescente. E aí ela vê tudo isso caindo no colo dela de uma vez só. Ela é apaixonada também pela ciência. E o avô dela morre. Ela não tinha contato nenhum com esse avô. Ela sabia que existia, mas ponto. A mãe sempre foi mantida longe. Ela foi criada longe desse avô. E aí, quando esse avô falece, não é nenhum spoiler, é uma das primeiras cenas do filme, então dá para eu colocar para vocês, elas vão visitar a casa, a propriedade onde esse avô morava, que ficava numa cidadezinha no interior, esquecido por Deus, uma cidade pequena. Ele era visto como excêntrico, como maluco. Ninguém entendia o que ele estava fazendo e o porquê que ele estava fazendo. E aí a Fib descobre todo esse universo novo, descobre de onde vem a paixão dela por pesquisar, pela própria ciência, por coisas paranormais. E aí ela faz amigos. Aí a franquia, esse novo filme, revisita personagens icônicos. Eu estava assistindo, quando eu vi o primeiro deles aparecer, eu falei, nossa, mas tem que ter aquele, que é aquele que eu gosto, aquele que me marcou e não sei o quê. E aí, do nada, em um ambiente totalmente diferente, aquele personagem que eu queria ver, ele aparece. Então, eles mudaram, recaracterizaram esse personagem. Foi muito bacana, eu acho que ficou bem pertinente, ficou bem gostoso. É um quentinho no coração que você não está esperando, mas que é muito bem-vindo. Você tem o fechamento dos arcos principais das histórias dos dois primeiros filmes. Então, para você poder assistir e curtir da forma que nós curtimos, assista o primeiro Casa Fantasmas, lá o Antigão, assista o segundo. Pode esquecer qualquer outra continuação que veio depois disso. E cai para ver se aqui, para ver o desfecho de toda aquela história mal resolvida, para ver o porquê que as coisas se resolveram daquela forma, naquela época. Eu acho que ele te dá, esse filme te dá mais resposta do que pergunta. Sim. E mostra que uma nova safra de Casa Fantasmas está em treinamento. Então, é muito bacana. Vocês vão gostar bastante. O Arthur colocou bem. É um filme que não teve a atenção que ele merecia. Então, vamos fazer bombar, vamos revisitar essa obra, vamos encher o saco dos criadores, para que essas boas ideias não se percam e nem se diluam, que eles possam investir nesse universo, porque eu compro ingresso, eu assisto. Eu quero ver mais da FIB, eu quero ver mais da galera dela. Eu quero saber, a partir daí, quais outras aventuras ela vai se meter. Então, fica aí a dica. Continuem o bom trabalho. Continuem com o elenco, porque tem toda uma, duas gerações aqui esperando para aplaudir, para se divertir com outras histórias a bordo do Ecton. E aí, Arthur, mais alguma coisa? Não, acho que tudo foi dito. Só realmente vale a pena. Eu não sei se esse filme está disponível no serviço de streaming. Também não sei. Eu acho que não está. Depois eu pesquiso direitinho e ponho para vocês aí. Se ele tiver, se ele não tiver, eu deixo nos comentários. Mas, se não tiver, já fica aqui a dica para o serviço de streaming, por favor. Por favor. Adquira, vale a pena. Vai ser bom. Netflix, Amazon Prime, por aí vai. Vale a pena. Maravilha. É nóis, valeu. Maravilha. Obrigado.